Olá, meu quinto ano! A nossa aula de ciências hoje é sobre água e vida. Quando nós falamos de água, nós podemos, não podemos esquecer que sem água nós não sobrevivemos, certo? Nenhum ser vivo sobrevive sem água. Então, as imagens que temos no nosso livro, eu trouxe para cá uma espécie de resumo. E na abertura do nosso livro, tem as crianças de mão dadas em volta do nosso planeta. E se você tiver a oportunidade de ver uma imagem espacial do nosso planeta, a imagem é praticamente azul, tem mais azul. Esse azul representa a quantidade de água que temos no nosso planeta, porque nós temos mais água do que terra. Por isso que o nosso planeta, ele é conhecido por terra, planeta, água, certo? Eu fiz uma representação de uma fração aqui, né? Aqui eu dividi em quatro partes, onde apenas uma, que é essa marrom, que representa a parte sólida, certo? Que é a terra. E as outras três partes, é a parte que representa toda a parte líquida, toda a água do nosso planeta. Então, a parte marrom representa um quarto, certo? Que é a terra. E a parte da água representa três quartos. Nós aprendemos frações e matemática. Olha o ganchinho aí de matemática, consciências, certo? Então, quando eu falo de água, é vida, nós precisamos da água para viver. Temos que lembrar as utilidades da água. Podemos usar água, para que nós usamos a água? Você pode pensar, né? Nós temos N situações em que precisamos da água. Tomar banho para beber, para cozinhar, lavar roupa, não é verdade? Mas também nós podemos lembrar que a água, ela consegue gerar energia através das pedras d'água, que nos fornece energia. Mas também a água, ela serve como meio de transporte nos rios, é a navegação, é verdade? Mas também podemos lembrar da necessidade da preservação da água. Nós temos que usar essa água com consciência. Saber usar para mais tarde não acabar, certo? Mais adiante, mostrar para vocês no mapa, no mapa não, no livro de vocês tem esse mapa aqui do Brasil, onde está mostrando duas reservas importantes, reservas de água muito importantes, que são dois aquíferos brasileiros, certo? Então, esse mapa aqui é da representação de dois aquíferos brasileiros. O primeiro é o sistema aquífero do Grande Amazônia. E o segundo é o sistema aquífero Guarambi. O primeiro ele está mostrando, aqui ó, essa parte toda aqui, ele abrange o Acre, aí vem uma parte do Amazonas, Roraima, Rondônia, pega uma partezinha do Pará e outra partezinha do Amapá. Enquanto que o sistema aquífero Guarambi, ele pega, ele abrange, a imagem está bem nítida da família. É Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uma partezinha de Goiás, outra de Minas Gerais, aí vem São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Então, aí são as principais reservas de água que são muito importantes, são os aquíferos, que são dois, verdade? Então, vamos aliando. No livro de vocês, tem imagens, certo? Que mostram o meio ambiente aqui, a parte onde nós podemos encontrar a água, certo? Então, tem um textozinho assim, um pequeno textozinho, que eu decidi fazer uma leitura para vocês. Tem assim, os aquíferos fornecem água para as nascentes que formam os rios. Estes, por sua vez, deságuam em rios cada vez maiores, até chegarem ao mar. Toda a água do planeta, tanto a existente nos oceanos, quanto a presente, acho que são presentes em rios, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente e a sobrevivência dos seres vivos que somos nós, certo? Então, tem este exemplo daqui, que é a catarata do Rio e do Açú, que era no Paraná, Brasil, lagoa do Bled, localizada nas regiões dos Alpes, na Isolvênia, mais abaixo tem mar na costa da Austrália e rio Soninho, localizado no Parque Estadual do Jalapão, Talcantins, que é Brasil. Se você parar para observar, se pararmos para observar, a água está em constante movimento na natureza. Um exemplo disso, bem explicado, é o ciclo da água na natureza. A água está em constante movimento, certo? Tem a água do mar, o calor do sol faz com que a água evapore, ela sobe, ela condensa, forma as nuvens, com o passar do tempo, essas nuvens vão ficar pesadinhas e vão cair em forma de chuva. Então, ela sempre está nesse constante movimento. Não é verdade? Nós não podemos esquecer do ciclo da água na natureza. Aí tem uma partezinha no livro de vocês que fala desse ciclo da água na natureza, essa transformação, essa formação. A água é a mesma desde a sua formação, certo? A gente pode ver isso no ciclo da água na natureza. Mas também acontece vida dentro da água, certo? Um exemplo disso são os organismos aquáticos, com alguns tipos de plantas, as algas, os mamíferos, os mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. Os golfinhos, eles são mamíferos que respiram pelos pulmões. Por isso que os golfinhos, eles têm a necessidade de subir até a superfície da água para respirar, certo? Então, tem algumas algas que elas conseguem crescer vários metros, mas também tem umas que são bem pequenininhas, são microscópicas. Um exemplo que está no livrinho de vocês, tem a imagem, são as sardinhas, que são peixes que vivem em grandes cardões, certo? Ah, e tem a Vitória Régia, que é uma das plantas aquáticas, é uma das maiores plantas aquáticas do mundo, que ela é bem conhecida. Então, tudo que eu falei para vocês está nessa imagem aqui, as algas, que elas podem crescer vários metros, como também tem as pequenininhas, os golfinhos, que são mamíferos aquáticos, que respiram pelos pulmões, tem a necessidade de subir a superfície da terra para respirar. Tem aqui o cardume de sardinhas e as famosas Vitórias Régias, certo? Então, mais adiante, mostrando a respiração do peixe, detalhes, explicando também que os animais e os vegetais precisam da água. Então, nossa atividade, no livro didático de ciências, ele vai da página 4 até a página 8. Mas no livrinho de atividade, certo? Tem da página 53, a página 53 e da página 54. Aí tem, primeiro quesito, a água é essencial para todos os seres vivos. Pedindo que você dê três situações em que você usa a água no dia a dia. Primeira questão. Segunda questão é para você assinalar as afirmações, as afirmativas, né? Relacionadas à importância da água para os seres vivos. Aí tem, o corpo dos seres vivos contém água, a maior parte da superfície da terra é composta de água, de áreas sem água, a água, a água transporta substância dentro do corpo dos seres vivos, a água auxilia substância dentro do corpo, a água auxilia na manutenção da temperatura corporal dos seres vivos, e os seres microscópios necessitam de água para sobreviver. Aí tem outras questões que é para você relacionar, é, os seres vivos. E na página 54 nós terminamos, é, com a nossa atividade. Não esqueçam que é, na página 4, a página 8, e no livro de atividade da página 53 a 54, ok? Com prazer estar com vocês, não esqueçam, uma dica, preciso de uma dica. Vocês marquem, marca texto, ou façam um circulozinho das partes que vocês acharem mais importante, certo? Com prazer estar com vocês e até a próxima aula. Com prazer estar com vocês e até a próxima aula.